Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal Rador Tavares, Mecânico Online. Pessoal, hoje eu quero mostrar, aproveitando aqui a oportunidade, eu estou montando um motor 352A, que aqui foi o caminhão da Mercedes 352A. Aqueles caminhões, os últimos caminhões da Mercedes, daquele modelo antigo, da cabine redonda, conhecido como bochecha, cabeça de macaco, enfim, aqueles caminhões da cabine redonda. Da série 15, 15, 18, 16, 18, entendeu? Da série 18, terminando com 18, terminando com 16, 15, 16, 15, 18, enfim, 352A. Aí eu quero mostrar aqui a diferença, não vou falar de qual caminhão certinho aqui, para não que eu estou aqui é com 15, 18. 15, 18 eu tenho certeza absoluta que ele é um 352A, entendeu? Aí partindo para o 16, 18, é vida cabine, essas coisas assim, aonde vai estar lá o motor, então 16, 18, 15, 18, o motor é um só, praticamente um só, praticamente um só, não é o mesmo, praticamente um só. Só que o 16, 18 já é 366, 366A, quer dizer, 366A, ele não é LA, ele não é interculado. E o 15, 18 é 352, ainda mantém aquele motor do 11, 3, 352, só porque A, 352A, já é o motor mais moderno. Então, como que eu vou descobrir qual que é a diferença do 352A para o 366A? Porque nós temos o 352A, pelo menos eu conheço dois tipos de 352, entendeu? E às vezes tem até três tipos de 352. Você tem o 352, 5 canaletas, o antigo, o maçarico, 5 canaletas no cristão, quando a gente fala 5 canaletas, é 5 canaletas. Então esse aí é aquele antigo, 77 milímetros do compressor, que é o 352, entendeu? O 5 canaletas, aí você compra já adaptado o 94 para colocar lá, já tem o compressor adaptado, que ele era ruimzinho de freio, o 352, 5 canaletas. Aí depois a gente tem o 352, de 4 canaletas, que é muito difícil de achar, eu vi ele uma vez. Às vezes a gente acha que nem tem. Aí depois já tem o 352 turbinado, entendeu? O 352 turbinado, que é o 3 canaletas, entendeu? Só que aí o pistão já é diferente, a cabeça dele é chanfrada, tem o chanfr da válvula, entendeu? Ele é turbinado e tem o chanfr da válvula no caso desse pistão. É o 352. Aí depois, esquecendo esses três motores 352, aí nós começamos no 352A. E aí depois do 352A, aí eles vêm evoluindo. Aí vem para depois do 352A, aí a próxima evolução do 352A é o 366A, que é o do 1618. Aí depois do 366A, aí ele evolui para 366LA. E aí terminando do 366LA, termina com o classic, o bombão e tal, o classic. E a gente tem, pelo menos eu conheço, uns três tipos, 366LA, 366LA bombinha, 366LA bombão e 366LA o classic. Já é outra bomba, diferente, entendeu? É o baixo próprio, a bomba injetora, né? Bombo, caminhão não. Aí se quiser entender bombo, caminhão também, classic, brincadeira. Pessoal, aí é o seguinte, tem esses motores 352 de 5 canaletas, o antigo, que é o maçarico, compreensor 77mm. E tem o 352, tem o 352 de 4 canaletas, que isso aí é muito raro. E tem o 352 de 3 canaletas, já com pistão, com chanfrado da válvula e turbinado. E tem o 352A, que já saiu no 1518. Vamos supor, último caminhão, último caminhão, cara redonda da Mercedes, 1518. Aí é o motor moderno, 352A. Eu até costumo dizer que esse 352A, a Mercedes parou nele. A Mercedes parou nesse motor aí, 352A. Aí quando ela começou, quando ela partiu pro 366, aí já, 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 o motor já não durou tanto. Entendeu? Já não durou tanto. O 352, assim, canaleta, era um motor que durava muito. Meu soube mesmo tinha um cara chato, 321, LP321, que tinha um motor 352. Inclusive, ele tinha um filtro banhado a óleo em cima, ali na tampa de válvula. Rapaz, aquele motor enferrujava tudo por fora, ali, maçariquim. Ferrujava, não era do 1111, não, porque o do 1111 é diferente. Ainda tem o primeirinho, que é o do 1111. A vela aquecedora no cabeçote, era pistãozinho menor. Entendeu? Eu mexi demais que esse 1111 dele, entendeu? Esse motor dele, 1111. Tudo nele era diferente. Tudo, nada do 1111 dá no 1113. Até o cardan do 1111 é 6 parafusos no cardan. E já o do 1113 já veio com o 8. Então, nada do 1111 dá no 1113. Entendeu? É igual, nada do 110 dá no 1111. Entendeu como é que é? É assim, nada do 1111 dá no 1113. Enfim, isso aí evoluindo, evolui tudo. Entendeu? Acho que as mudanças. Há algumas coisinhas que dá. Por exemplo, eu posso pegar um kit 1113 e colocar no kit 112, no caso desse motor aqui. Que a gente era kit 1113 e colocamos. Porque era kit 112, que é o motor 112. Mas temos kit 1113, tem muita coisa que dá para fazer. Entendeu? Enfim, vamos para frente. Pessoal, então eu quero mostrar hoje. É a diferença do motor que eu estou com um bloco de um 366A, de um 1618. E estou com um motor de um 1518, que é o 352A. Entendeu? O 352, ele não tem. O 352, ele não tem. O motor 352, ele não tem jet cooler. Não tem. O jet cooler, que é o esfriador do pistão lá. Saiu a partir do 352A. Então, é uma diferença. Só que essa diferença, ela é interna. Não dá para você observar. Então, eu respondendo um rapaz aqui, que me perguntou. E algum outro também, colega que é inscrito no canal. O formador, como é que eu descubro o motor 352A? Eu estou com um 352A aqui. Então, na verdade, eu já estou falando da diferença do 352A para o 352A, 352A para o 366A e 366A para o 366LA. Entendeu? O 352A, de 5 canaletas antigo, compressores em 77mm, esse é maçarico. Se botou turbina lá, só turbinou por fora. Entendeu? Então, de 5 canaletas é maçarico. Se pôs turbina, turbinou por fora. Entendeu? De repente, ele turbinou por dentro. Mas é difícil. Eu montei, eu fiz um motorzinho aqui mesmo, só estava turbinado por fora, 5 canaletas. Tem aqui no canal. É turbinado por fora. Só o compressor 94mm foi adaptado lá no lugar de 77mm. Entendeu? Então, tem diferença. Foi mudando, você entendeu? Foi mudando tudinho para poder evoluir o caminhão. O caminhão pegar mais torque, mais força, mais potência. Então, foi evoluindo. Evoluindo os motores. De acordo com que foi evoluindo o motor, foi evoluindo as caixas de marcha também. Entendeu? O G32L era do 1111, depois G36, G36, né? Foi do G340, G350, G360. Aí, até chegou no G360, que é do 1518. Entendeu? Vai evoluindo. Porque a força do motor e o potência modal aumenta. Então, o eixo de entrada, o eixo piloto, tem que ir aumentando também. Entendeu? Tem que ir evoluindo também. Evoluindo junto com o motor. Então, o câmbio diferencial vai evoluindo junto com o motor. Às vezes, diferencial nem tanto. Mas a caixa vai evoluindo. Até quando eles chegaram no 1618. E ainda continuou com a caixa G360. Entendeu? Porque era de 180 cavalos. Mas quando partiu com o 1620, já mudou. Botou uma ZF maior. Mesmo que ela continuou com 5 marchas. Mas era uma caixa maior. Mas não deu muito. Um caminhão que não andava. Que não tinha potência. Então, daí eles já inventaram a G85. Entendeu? A G60 parece que foi mais para ônibus. Aí, quando inventou a G85. Caminhão longo, alongado. Overdrive. Entendeu? Aí foi evoluindo. Aí, depois que viu que a G85 não funcionou. Botou de duas caixas. Oito marchas. Duas caixas. O AT. E foi evoluindo. Então, de acordo. Vai evoluindo o motor. Vai evoluindo a caixa de marchas também. E automaticamente o diferencial. Sim. Então, vamos voltar lá para o motor. Pessoal, eu estou com o motor aqui. Do 1518. Eu estou abrindo. Eu quero aproveitar. Aproveitar para poder eu fazer esse vídeo aqui. Enquanto o motor está aqui. E agora o bloco do 1618 está ali também. Então, a diferença dos... Eu vou falar de todos eles. Ao longo aqui do vídeo. Eu vou falar de todos eles. Mas especificamente para você descobrir se o meu motor é 352A ou não. Ou é 352, ou é 352A. Ou é 366A. Ou é 366LA. Enfim. Eu vou falar dele por dentro, interna. E vou falar como vocês descobrem por fora. 352A. Então, vamos começar. Deixa eu ir lá. Isso aqui, pessoal. Respondendo. Um colega. Pessoal, vou começar pelo virabrequim. O virabrequim do 352. O virabrequim é quase que universal. Para os motores tudo. Mas não é. Nem tanto. Mas é quase que universal para os motores tudo. Por causa de ter um lugar aqui na gacheta. Tem um motor mais moderno. A gacheta é fininha. E já dos motores mais antigos. A gacheta é larga. Você entendeu? Aí, ó. Esse motor aqui é um 352A. Estou com o comando dele aqui, ó. Está vendo? 352A. Ainda tem o lugar da bielinha aqui. Entendeu? Só que ele é um comandão resistente. Comandão de ressalto alongado aqui. Está vendo? Olha o tanto que ele é bonito. E o 352A, pessoal. Ele tem o avanço. Essa engrenagem aqui, ó. Não é fixa aqui, não. Ele te solta com parafuso. Você vai observar aí, ó. Está vendo? Eu que botei ele aqui só para vocês verem. Mas aqui tem um parafuso. A engrenagem sai. É um chaveto aqui e tal. Esse aqui é o comando 352A. Comprensor 94mm. Enfim. Então, a bomba é seca. A engrenagem dela é seca. Você entendeu? A bomba injetora. A bomba injetora aqui, ó. Ela é engrenagem seca. Está vendo? E lembrando que ela tem um rabicho. Olha lá, ó. Deixa eu ligar a lanterna aqui do celular. Está vendo? Olha o rabicho dela aqui, ó. Está vendo? Ela é rabichada. 352A. É bomba rabichada. Engrenagem seca aqui. 352A. Aí, pessoal, ó. O virabrequim. É esse aqui, ó. Com... Com esses... Contrapeso. Que ele solta. Ele é parafusado aqui, ó. Não é integrado. Entendemos? Eu já vi 366 desse com esse virabrequim. Sem problema. Mas esse é o 352A. O que é um 352A? Isso aí. Os pistões dele... Ah, como a biela é. 352A. Essa é a biela do 352A. Ela não é... Ela não é cortada. Despontada aqui, não, ó. Está vendo? Ela é praticamente a biela do 366. Só que como o 352A não tem um pistão reforçado... O que é um pistão reforçado? Aí, ó. Olha os mancaus. Parafuso mancau, ó. O que é o pistão reforçado? Pistão reforçado, pessoal... É quando ali dentro, ó. Lá dentro... O pistão reforçado, quando lá dentro faz assim, ó. Reforça ele. Aí você tem que cortar na biela, né? Aí você tem que chanfrar na biela aqui, ó. Ele quer ver como o 1518... Esse aqui é o pistão do 1518, ó. Ele não tem um chanfrado que nem eu te falei, ó. O 1113 turbinado tem um corte aqui, ó. Dois cortes aqui das válvulas. Entendeu? Tem os dois que cortam a válvula. Já o 1518, 366, 352A não tem. Deixa esses pistões aqui, que isso aqui a gente vai montar agora, ó. Agora a gente vai montar esse motor. Pessoal, aí tá aqui... Eu falei do virabrequim, né? Mas isso aqui não dá para você ver por fora. Mas se você abriu para você descobrir, por dentro é isso aqui. Esse aqui por dentro... Aí tem os jet coolers, viu? O 1113... O 1113 não tem os jet coolers. O 352 não tem jet coolers. Jet cooler lá não... Tem o... Tem o cortinho dos jet coolers lá, ó. Buraquinho aqui, ó. Aqui, bem de cá aqui, ó. Do lado do radiador de óleo, ó. Olha lá o buraquinho. Tá lá. Depois eu vou ver se eu consigo mostrar para você. Deixa eu ligar aqui. Esse aqui, ó. É o 352A. Ele tem jet coolers. Tá vendo aí o buraquinho jet coolers? Mas o que você pode fazer? Se você tem um motor 352A. O motor completo. 352A. Original. E aí... O seu bloco estragou. Você pode comprar um 352... Bloco 352 que não tem jet coolers. E levar no rapaz que reabra o buraco. Lá. E pôs os biquinhos. Os jet coolers. Aí ficou o 352... Ficou um bloco do 352A. Porque a diferença do bloco... A diferença do bloco... É só os furos do jet cool. Entendeu? O 352A... Que faz ele ser 352A... É porque ele tem os jet coolers já de fábrica, né? Os furos. E ele é... Ele é comando com avanço, entendeu? Com avanço pra ganhar mais marcha. E tem a bomba rabichada pra ganhar mais uma marcha também. Depois ele é 352A. E ele tem um comando diferenciado do 352. Entendeu? 352. Esse é o 352A. Esse é o 352A. Agora como eu conheço... Como eu vou descobrir por fora... Aí olha a embrenhagem dele, pessoal. A embrenhagem dele é uma embrenhagem grande. Entendeu? A bomba dele... Tá vendo? É diferente também, ó. A bomba... A bomba de óleo dele é diferente. Essa bomba não presta. Tem que trocar ela. É diferente do 352. O 352 tem uma chapuletona grande. Essa aqui já não tem. Essa aqui é diferente. A bomba de óleo é diferente também. A diferença da lubrificação... O sistema de lubrificação é diferente. Entendeu? Rador, mas como eu quero descobrir por fora... Se o meu motor é 352... Ou é 352A. Olha aqui. Você vai olhar o seguinte. Do 366A... Você já vai ver logo no cabeçote. O 366A... O cabeçote dele... Que é do 1618... É diferente. A entrada da admissão é de lado. Por causa do sistema... Ela cabina no motor. De lado. A entrada da admissão... O cano da admissão do 1618... Que é o 352... Que é o 366A... A entrada da admissão é de lado. E do 352A... A entrada da admissão... É por cima pela tampa de válvula. Aqui, ó. A tampa de válvula está aqui, ó. Está vendo? A entrada da admissão do 352A... Deixa eu ligar de novo aqui. Aqui, ó. Essa aqui é a entrada da admissão. Aí você vai olhar na tampa, ó. Você vai olhar aqui na tampa. 352A... Está vendo? Você pode observar aqui... O 352... A tampa de válvula é diferente. A tampa de válvula do 352... Não tem os parafusos aqui, não. Esse 352A aqui, ó. Ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis... Oito parafusos. Que fixa a tampa de válvula no cabeçote. Já o 352... Ele não tem. Ele corta aqui assim, ó. Você vai olhar isso aqui. Aí... Rador, mais outra diferença. Que para mim conhecer meu motor... Se ele é 352A... Ou se ele é só 352. Essa tampa lateral dos tuchos, ó. Está vendo? Ela é de alumínio. E do 352 é de lata. Rador, mais outra diferença. É o intercambiador de calor, pessoal, ó. O intercambiador de calor do 352... É reto aqui, ó. Esse aqui não. Esse aqui tem um filtrozinho aqui, ó. Esse aqui é 352A. Porque o radiador de óleo é diferente. Olha lá o radiadorzinho de óleo dele lá, ó. Ele é parafusado por dentro. Entendeu? Mais eficiente. Então é um motor... Um motor bem diferenciado do 352. Entendeu? Esse aqui é o 352A. Você vai olhar aqui, ó. Você vai olhar na lateral aí, ó. Lado do escapamento. Você vai ver. Se ele for desse jeito aqui, ó. E desse jeito aqui, a tampa de válvula... Ele é 352A. E o compreensor do... Do cabeçote é 94 milímetros. É grandão. Não é aquele pequenininho, não. Deixa eu ver se eu vejo ele aqui, ó. Aqui, ó. Se eu olhou... O cabeçote do compreensor é desse jeito aqui, ó. Ele é 94 milímetros. Ele é 352A. Você entendeu? De repente, ele tem um 352 com esse cabeçote. Porque esse aqui saiu para adaptar no 352. Esse aqui. Mas o que você vai contar não é esse aqui. Olha lá o compreensor dele. Você vai contar... Aí, outra diferença do 366, enquanto eu estou lembrando... 366A para o 352... E... Ou para o 352A. É esse filtro aqui, ó. O 352A continuou com esse filtro. Filtro de óleo do motor. Já o 366A, já não é esse aqui. É um pequenininho. É fiozinho que enrosca. Você entendeu? Então, se você olhou no motor e ele tem esse filtro aqui... Ele não é 366, não. Ele não é 366A, não. Se você olhou, ele tem um filtrozinho... Que enrosca assim, pequenininho. Lateral lá, do lado do carona. Já é 366A. Entendeu? Essa é outra diferença dele. Está vendo aqui o suporte, ó. Do filtro. O 366A não tem o suporte aqui, não. É pequenininho. Suportezinho, parece de alumínio. Pequenininho, sem rosca. Um filtro menor. Já o 352A e o 352, ele é grandão. Aqui, ó. Está vendo? Aqui e aqui. E o retorno? Retorno do 352A para o 366A... É isso aqui, ó. Está vendo? Esse aqui é o retorno de óleo da turbina. Retorno de óleo da turbina. O 352A é aqui, desse jeito, ó. Está vendo? É aqui. E o 352 também é aqui. 352, 352A. O retorno de óleo da turbina é aqui no carter. E o retorno de óleo do 366A e 366LA... É aqui, ó. No bloco. Está vendo esse... Está vendo esse sinal aqui, ó. Não sei se você está vendo esse sinal aqui, ó. Aqui vem uma rosca. Entendeu? Provavelmente, para fazer esse bloco virar um 366LA. Entendeu? Por quê? Porque aí você colocou lá os jeticulis que... As bocas dos pistões aqui, ó. É por isso que o motor não aguenta. Do 1620LA não aguenta. Por quê? Porque continuou com o mesmo bloco. Entendeu? Você só colocou uma carga de força e potência em cima do bloco. Por isso que não aguenta. Por quê que o 352A é um motor que aguenta? É porque ele não tem bombão. Entendeu? Ele não tem L.A. Não tem nada. Se tem um intercooler nesse aqui, que nesse aqui está intercoolado. É porque adaptou o 352A. Porque adaptou. Então, o 352A e 366A saiu sem intercooler. Porque o intercooler é um pistão que tem uma maminha em cima. Um caroço em cima. Entendeu? No pistão. Isso aí é intercoolado. Esse é intercooler. Entendeu? Esse aí é intercooler. Quer ver? Eu vou mostrar agora ali. Eu estou mostrando a lateral do bloco aqui, ó. Mostrando a lateral do bloco aqui para vocês. Do 352A. Está vendo, né? A lateral do bloco 352A. Aqui, lembrando que o 352A também tem isso aqui, ó. Essa ranhura aqui, ó. Agora vamos lá no 366A. Vou lá no 366A. Estou com o bloco dele aqui. Eu vou mostrar para vocês. Está vendo aquilo que eu falei para vocês? O cabeçote do 352A. Do 352A. Ah, a entrada da admissão, pessoal. Do 352A. A entrada da admissão é por aqui, ó. Está vendo? Olha o buraco da admissão aí, ó. Já do 366A, que é do 168, a entrada da admissão é junto com a descarga aqui, ó. É a diferença do cabeçote. Agora, esse aqui é um 366A, que é o do 1618. Está vendo aí, ó. Como é diferente aqui, ó. O lugar do filtro. Falei para você. Aqui, ó. É diferente o lugar do filtro, ó. Está vendo? O bloco é diferente. O bloco do 352. Todos os blocos é diferente. Tem as suas diferenças. Você entendeu? A gente tem aqui uma tampa, tampando aqui, que é o 1618. Já tem um compressor seco lá na frente. De correia. Seco, eu falo que não usa água. Mas tem uma tampinha aqui, ó. Mas você pode, porque você pode usar ele. Isso aqui é, você pode usar um compressor aqui. Aí, aqui, ó. 352A. Por 366. Está vendo, ó. 366A, esse aqui. Por 352A, lá. Está vendo? Tem isso aqui também, ó. Mesma coisa. Você entendeu? E aqui é diferente, ó. Esse aqui é 352. Esse aqui é 366A do 1618. O bloco que eu troquei. No 1618. Aqui é diferente. Agora, vamos ver a rosca lá. A rosca do kart. Pessoal, aqui é a rosca do kart, ó. Está vendo? Esse aqui é a rosca para retornar o kart, ó. Ó. Retornar o óleo do kart. Está vendo? Você viu que a diferença... Você viu aqui a diferença do motor 352A para o 366A? O bloco é diferente. O bloco é diferente. Está vendo? 352A, o retorno é no kart. E esse aqui já é no bloco. Retorno da turbina. Está vendo? Então, ambos têm retcooler lá. Os furos do retcooler lá, ó. Ambos têm retcooler. Aqui é diferente. Tem outra diferença aqui, ó. Então, a diferença do 352A para o 366A, tem essa diferença do filtro. Que esse aqui é menor, do 1618. E tem essa diferença aqui. São duas diferenças. Duas diferenças no bloco. No bloco. O cabeçote é diferente. 352A para o 366A. O cabeçote é diferente. O bloco é diferente. Então, tudo é diferente. Deixa eu voltar um pouco aqui. O pistão do 366A e do 352A... Pessoal, eu posso dizer para você que é o mesmo. É o mesmo. A cabeça deles ali. Tudo. O sistema. Se tiver uma diferencinha... Se tiver, posso dizer que é o mesmo. As hipóteses não posso. Entendeu? Porque deve ter uma diferencinha ali na câmera ali. Uma diferencinha pequena. Provavelmente deve ter. Não vou garantir para você que o pistão... Que o pistão do 352A para o 366A... É o mesmo. Eu vou te garantir, não. Porque provavelmente deve ter uma diferencinha ali na câmera. Eu tenho que pegar um ali... Que provavelmente eu devo estar com o pistão ali... Só para mim ver essa diferença. Se for a mesma... Quero até ir lá. Então, se tem diferença... A gente pode ver agora. Aqui pessoal, ó. Esse é o pistão, ó. Tá vendo? Porque eu não me enchi com 352A aqui, ó. Então, só tem... Eu só tenho esses pistão aqui, ó. Então, até a biela é a mesma coisa. Tá vendo? Não é... Não é... Coisado. Então, tem esses pistão aí. Tá vendo? Esse aqui, ó. Esse aqui é o maçareco. Cinco canaletas, ó. Ó. Quatro em cima aqui e um aqui, ó. Esse aqui... Esse... Tá vendo? Ele tem o chanfro, ó. Tá vendo? Ele tem o chanfro. Então, ele é pistão de turbinado. Ele tem o chanfro. O 352... O 352... Cinco canaletas tem um chanfro. E já o 352 turbinado aqui não tem um chanfro, viu? Aqui não tem um chanfro. E esse pistão derretido aqui? Provavelmente levou uma temperatura... Que ele esquentou daqui de baixo pra cima. Temperatura ou sujeira. Ou ficou mal ali. Esse aqui já é... É... Sujeira ou temperatura. É. Ou às vezes um pé. No amaciamento. Tá amaciando e o cara mete o pé. Aí ele cola daqui pra cima. Porque quando a injeção é eletrônica. Quando a injeção que injeta, que mije. Ele começa com medo daqui pra lá, ó. Aí quando é de cima pra baixo. Nesse ponto aqui, ó. Pode ser que ele esquentou demais. Chegou o ar, né? Esquentou demais. O motor esquentou. Pode ser que tava amaciando e o cara chegou. A mutamba nele amaciando. Ele... Ele colou. Entendeu? Depois eu vou fazer um vídeo sobre esses detalhes aí. Pessoal, isso aqui é mais por fora. É... É... Então tá aqui, ó. A gente tem... Eu vou levar um pistão desse lá e vou medir. Pra ver se aqui é mais fundo ou se é mais baixo. A gente tem, pessoal. Eu vou... Eu gosto de ir guardando. Eu gosto de ir guardando os... Os pistão, esses trem. Exatamente pra isso. Pra depois fazer. Isso aí. Pessoal, eu tô achando que eu vou... Eu vou ficando por aqui. Depois, em outra hora, eu vou mostrar a diferença. Porque senão tá terminando aqui, ó. Outra hora eu vou ficando por aqui. Tá... A memória aqui tá terminando. Tá terminando. Depois, em outra hora, eu faço um vídeo melhor depois. Sobre os pistões. Diferença de pistões. A diferença de pistões dos motores. Entendeu? Depois eu faço isso aí. Vou falar sobre os pistões. Porque colou e tal. Por enquanto, vamos ficando por aqui. Um abraço pra vocês. Senão, parece que não vai dar muita coisa. Mas não. Já acabou o tempo dos... Eu tomei muito tempo dos três. E eu acho que isso já deu pra vocês terem uma noção. Então tá. Um abraço. Tudo de bom. E aí, qualquer coisa, vocês sobram aqui. Comentem aqui embaixo. Sobre... Mais alguma coisa que você achar que ficou em dúvida. Que é que não ficou esclarecido. Comentem aqui embaixo. Então tá. Um abraço. Tudo de bom.